Essa aqui é uma nova parceria, acabou de chegar pra mim, é uma guitarra bem legal, pra mim é uma honra ter recebido a proposta de endorser dessa guitarra, tá? Não abri ainda, não sei como tá aí dentro da caixa, tá? Espero que seja tudo certo, vou abrir junto com vocês, ok? Depois eu vou fazer um som pra gente conhecer aí essa guitarra que é bem legal, deu uma surpresa, vamos lá? Hoje vai ser um vídeo somente de unboxing, abrindo aqui junto com vocês, pra gente conhecer essa maravilha. Vamos lá? Muito bem embalado, né? Proteção, porque vem, é uma exportadora, né? Mas sabe lá, o que risco poderia ocorrer, isso vem muito bem embalado. Olha, mais uma caixa. Olha que bacana, veio aí com uma capa bem legal, bem protegido, olha só. Muito bom. Olha, tem até um cabo aqui, bacana. Tem uma chave aqui de regulagem, perfeito. Vamos lá, o que interessa. Tchan, 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 tchan. Perfeito. Uma capa bem resistente, né? Resolve bem, né? Proteção. Que maravilha. Olha só, pessoal. É sempre uma satisfação muito grande, fica bem com esse negócio, né? Desembalar. Desembalar uma guitarra, que é a sensação mais legal que tem. Vai logo, né? Pessoal, que maravilha. Olha só. Uma guitarra da marca Kononikin, vamos ver se eu vou mostrar aqui, Kononikin, tá? De sete cordas. Esse aqui é a Kononikin Breed 25. 25. Muito bem, que legal. O número de série aqui atrás. Essa guitarra, ela é fabricada, somente 200 peças, tá? Olha só, as cordas são colocadas por trás. Acabamento muito legal. Um friso preto aqui, ó. Ele é de sete cordas, uma pegada bem... Suspente, muito bacana, eu gostei. Gostei dessa guitarra. Sete cordas. Eu não tinha uma guitarra de sete cordas ainda. Essa primeira guitarra que tem sete cordas. Então é uma parceria. Muito bacana. Então, pessoal, é isso aí, olha só. Que maravilha, tá? Tá plastificado ainda. Vou tirar o plástico do escudo. Afinar. Logo, logo teremos aí um vídeo mostrando aí o som da Kononikin. Ok? Uma pegada bem legal. Gostei bastante aí do acabamento. Vai ter um friso preto aqui que combina muito bem, olha só. Que legal. Perfeito. Então é isso. Então vocês ficam aí, olha. Com essa verdadeira máquina. Uma guitarra bacana. Bem legal. Bonita. Bom acabamento, tá? Kononikin. Uma parceria. Pronto. Kononikin. E agradeço desde já ao Vitor da Kononikin. E olha só, logo, logo teremos um som bem legal aí mostrando a capacidade desta máquina. Muito legal. Valeu. Grande abraço. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho